Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem não me conhece, eu sou o Wilson Motovlog E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo aí que muita gente aí não sabe Quem tá começando agora com youtuber não sabe Como editar a miniatura do seu vídeo Como colocar aquelas setas que a maioria dos youtubers aí famosos coloca Aquelas setas para youtuber Mike021, Renato Garcia, Mil Grau, entre outros coloca aí Primeiramente galera, você vai ter que vir aqui No Cromo Você vai baixar a seta Digitar aqui Setas Setas youtuber png Você vai vir aqui Vai aparecer várias setas pra você Aí você vai tá baixando uma seta dessa aqui Que você vai tá colocando lá na Miniatura do seu vídeo Vamos baixar qualquer uma aqui pra mostrar pra vocês Vamos baixar Essas aqui Você vai clicar e segurar em cima da imagem Fazer o download Após você fazer o download Você vai vir aqui No seu canal E Vai escolher o vídeo que você quer Fazer a miniatura Meu canal Aí galera Eu tô com 618 inscritos Se você não é inscrito no meu canal Já se inscreve Você que é novo aí Deixa seu like aí pra fortalecer o canal Vamos aqui em vídeos Vou escolher um vídeo aqui Que tá sem miniatura Praticamente todos Só os dois de cima aqui Que foi editado em miniatura As setas Vou escolher esse vídeo aqui Aqui você vai escolher A parte que você quer Eu quero essa moto aqui Você vai dar um print Não deu Dá outro Caramba Pronto Aí você vai sair daqui Vamos ver aqui a imagem Pra ver como é que ficou Você vai recortar essa imagem Vamos recortar ela aqui Fazer o recorte Ok Salvar Meio rápido aqui pro vídeo Não fica muito comprido Pronto A imagem tá salva Aí galera O segundo passo Você vai ter que abaixar Esse aplicativo aqui Editor de fotos Ele é muito bom Eu recomendo ele Pra você tá editando aí Seus vídeos Ele é muito bom A maioria das pessoas Usam ele Galeria Aqui você vai escolher a foto Aí você vai vir aqui em texto e imagem Texto e imagem Texto e imagem Vem mais Vem nesse quadradinho aqui Setor interno Aí você vai escolher a seta Eu já fiz o download Dessas sete tipos de setas aqui Vamos escolher um aqui Vou escolher essa verde Porque a moto já é vermelha Eu vou escolher essa verde Aplicar É Fazer aqui um Vamos supor que eu quero destacar A cor do motor dessa moto Aí eu vou vir aqui Vou editar Deixa desse jeito aqui Ok Aí você vai salvar Fazer o download Na galeria Salva Pronto galera Já tá salva a imagem Já editei Agora você vai vir aqui Nesse aplicativo aqui YT Studio Esse aplicativo aqui é ótimo Pra você tá editando aí Seus vídeos Configuração do seu YouTube Você vê tudo aqui nesse aplicativo Galera Se você tem um canal no YouTube E você não tem esse aplicativo aqui Eu recomendo você baixar ele Aqui você vai Vim em seus vídeos Vamos procurar o vídeo aqui Esse vídeo aqui ó Ele tá sem miniatura Foi o vídeo que eu Salvei aquela foto lá Vamos vir aqui nessa canetinha aqui Editar miniatura Aí vamos Miniatura personalizada Aqui está a foto Selecionar Ok Salvar Tá feito galera Tá feita a miniatura desse vídeo Ele vai aparecer desse jeito aqui agora Pra todos Pra todo mundo Isso chama muita atenção Para as pessoas que Estão Assistindo seus vídeos Isso chama a atenção das pessoas A assistir o seu vídeo Porque se você deixar Tudo bagunçado Sem miniatura A pessoa Às vezes Nem vai Entrar no seu vídeo Pra ver Como é que tá Se o vídeo é legal Pronto galera Já tá feito Vamos vir aqui no canal Para mostrar pra vocês Vamos sair aqui Vamos ver se Já atualizou E o canal Ainda não atualizou galera Mas Aí aí Pra vocês verem Vamos sair aqui de novo Pra vocês verem Quando você clica Vai aparecer Ela vai aparecer Mas no celular das pessoas Aí Quando elas entrar Entrar no YouTube Vai aparecer É Vai aparecer Aqui ó Na primeira imagem Aqui ó Olha aqui um vídeo Aqui ó Essas setas aqui ó Vai aparecer desse jeito Aqui ó Nesse vídeo aqui ó Beleza galera Se você gostou aí Deixa seu like Vamos bater muito like Nesse vídeo aí Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Vamos bater Os mil inscritos aí Dentro de um ano Valeu Tchau Tchau Tchau